Estamos de volta e na semana passada um crime bárbaro trouxe de volta a discussão sobre a maioridade penal. O caso foi o assassinato do jovem Vitor Hugo Dippmann por causa de um celular. O assassino tem 16 anos e pela lei brasileira não pode ser condenado por homicídio. A mãe do garoto faz uma campanha pela revisão da maioridade penal e pede mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente para acabar com a sensação de impunidade no Brasil. Em São Paulo, uma pesquisa do Datafolha revelou que 93% dos paulistanos são a favor da redução da maioridade penal para que se possa punir o adolescente que cometa um crime. Mas e aqui na região? Qual a opinião das pessoas nas ruas, Ana Sírico? Então, Roberta, aqui pelas ruas de Balneário Camboriú foi unânime, hein? Todo mundo concorda que tem que diminuir a maioridade penal. E a maioria das pessoas compara muito com o voto. Se 16 anos pode votar, tem essa responsabilidade, também pode pagar pelos crimes que comete. Comigo aqui é a dona Vilma. Dona Vilma, qual é a opinião da senhora? Acho que tem que diminuir a maioridade penal mesmo. O meu opinião tem que diminuir. Porque assim como eles fazem as coisas erradas, eles têm que sumir e têm que pagar. Que idade a senhora acha que seria ideal? Olha, seria lá com uns 14 anos. Hoje os adolescentes estão tão precoces para tantas coisas, por que não fazer? E a criminalidade está aí, a responsabilidade está aí. Por mais que os pais dêem educação, às vezes eles não respondem, não sei se é falta de limite, sabe? Mas eu concordo. Que idade a senhora acha que seria ideal? Bom, como todo adolescente, a pessoa tem a idade de votar com 16 anos, a responsabilidade de escolher quem está ali no comando, por que também não pode responder com 16 anos? Hoje a droga está envolvendo muita criança e o próprio menor está sendo usado para fazer isso. Você pode andar aqui na avenida mesmo, você vai ver durante a noite muita gente de menor vendendo droga na avenida do Estado. A senhora acha que a idade seria ideal? Olha, até os 16 anos eu devia ter o compromisso e pagar pelo que fez. Eu acho que tem que diminuir mesmo, porque do jeito que está, a tendência é só piorar, não melhorar. Que idade você acha que seria o ideal? A partir dos 13 anos por aí. E você, concorda também? Concordo. Também acho que deveria diminuir, porque está assim cada vez aumentando mais aí, por eles terem menor idade, fica impune, né? Eu acho que tem que diminuir, porque a criminalidade está muito alta e o D menor pode votar, porque não pode pagar pelo que faz. Que nós estamos assim, nas mãos dos menores, eles estão entrando em tudo que é lugar, fazendo de tudo e eles estão se achando porque são menores. Com 15, 16 anos pode votar, pode assumir a responsabilidade. Você acha que está feia mesmo a situação? Está feia, cada vez mais crítica, né? A gente fica preso e os bandidos são. Eu sou a favor, sim. Eu acho que existe muita impunidade. Eles sabem que não vai acontecer nada. Se acontecesse alguma coisa, eu acho que evitaria muitos assassinatos, muita coisa ruim. Eu sou a favor da diminuição da idade, sim. Que idade você acha que seria o ideal? 16. Assim como vota com 16, tem que ter responsabilidade para assumir o que faz com 16 também. Será? Ah, políticos e especialistas têm manifestado opiniões diversas sobre o assunto. Já existem projetos de lei pedindo o aumento da pena máxima de 3 para 8 anos entre os adolescentes. Há também propostas de igualar um jovem de 16 anos a um adulto na hora de responder por crimes. Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o mestre em Ciências Jurídicas e professor do curso de Direito da Univale, doutor Fabiano Oldoni. Boa tarde, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. E se realmente é um assunto polêmico, como jurista, qual saída o senhor vê para o problema? Olha, eu acho que essa é uma discussão que a gente não pode levar para as ruas, porque a gente não pode resolver essa questão com o coração apenas. Logicamente que os pais e mães de vítimas de crimes praticados por adolescentes querem uma punição muito mais severa. Mas esse é um fato que você tem que trabalhar com a razão. E qual é a razão disso? Nós não temos hoje nenhum estudo sério que demonstre que a redução da maioridade penal irá refletir na redução da criminalidade por parte dos adolescentes. Até porque, né, doutor Fabiano, o que a gente percebe é que o crime tem alavancado os adolescentes e até crianças para servirem de intermediário, justamente porque eles estão isentos da punição. E se a gente baixar para 16 anos, o crime vai começar a chamar crianças com 14. Se a gente baixar para 14, vão chamar com 12. Quer dizer, esse negócio não tem fim. Não, não tem fim. E isso é um movimento que se for levado adiante, daqui a 10 anos nós estamos baixando para 14 anos. E para uma pena de morte, prisão perpétua, é dois passos. Então, essa ideia que a população tem de que se o jovem tem direito, ele tem que ter responsabilidade, é uma ideia extremamente equivocada. Porque o Estado, ele vai conceder o direito ao cidadão, mas quando ele retira o direito do cidadão, o pensamento tem que ser diferente. Ou seja, o Estado não tem a mesma liberdade de retirar os direitos como tem que conceder. Então, não é porque ele vota que ele tem que ser penalizado criminalmente. O que nós temos de estudos sérios mesmo, comprovando que 95% dos crimes ou dos atos ilícitos praticados por jovens, por adolescentes, são atos ilícitos sem gravidade. Ou seja, apenas 5% podem ser considerados como os crimes hediondos. Então, por que isso vem à tona agora? Em razão de um fato isolado. Ou seja, nós temos alguns fatos isolados que são dados, que a imprensa passa a abordar de uma forma mais enérgica, e isso traz a discussão à tona novamente. Mas, se analisarmos, friamente, até na nossa região, quantos menores praticam crimes violentos? É uma minoria. Então, nós não podemos tratar essa minoria e trazer a maioria para esse tratamento mais grave também. Até porque a gente tem um outro problema para se discutir, que é a questão da prevenção. Por que esse jovem entra para a vida do crime? A falta de políticas públicas que ofereça ao jovem hoje oportunidades de emprego, de desenvolvimento do lazer, através do esporte, que eu acho que é um caminho fantástico. E uma outra questão. Se a gente diminui a idade, a maioridade penal para 16 anos, onde é que a gente vai colocar esses adolescentes? Sendo que a gente não dá conta nem de colocar os que têm mais de 18 na cadeia. Exato. O sistema nosso já é caótico. Está praticamente falido. Nós temos, isso é estatístico, o próprio IBGE traz, nos últimos 20 anos, nós quadriplicamos o número de presos. E nem por isso, nos últimos 20 anos, a criminalidade diminuiu. Então, isso demonstra que não há uma contrapartida entre penalizar, aprisionar e diminuir o crime. Não existe. Essa relação não existe. Por que a população pensa assim? Porque é vendida uma imagem, uma ideia falsa. Eu até brinco em sala de aula, falo que isso é um estelionato jurídico, a venda de que o direito penal vai resolver a questão da segurança. Isso não faz parte. O direito penal não é eficiente para isso. Ele não nasceu para isso. Ele jamais vai resolver a questão da segurança pública. Na verdade, ele só resolve o que já aconteceu, né? Ele só vai julgar o que já aconteceu. Ele vai trabalhar no efeito. A causa está lá atrás. E a causa não depende do judiciário e da polícia. A causa depende do governo, do executivo, nas questões sociais. Então, ao invés de darmos uma restrição de liberdade integral para o menor, vamos dar uma escola integral. É um ponto de vista diferente. Acho que você atuando lá atrás, de forma diferente, você vai ter um reflexo. Só que isso é a longo prazo. Isso não é agora para o final do ano estar resolvido. Isso é uma questão que talvez dependa de uma geração toda. Mas em algum momento isso vai ter que começar. Bom, então as ações preventivas seriam os caminhos. Com certeza. Eu queria agradecer muito a sua presença. Desejar todo sucesso e muito obrigada. Agradeço.